Música Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui Não sei se dá pra vocês me ouvirem Acho que é assim, não é? Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui Pra tentar explicar pra vocês Mais ou menos Tá? Acompanhei comigo Eu vou montar Eu vou deixar um Um videozinho das compras que eu fiz pro meu quarto Que eu amei Comprei aqui muito baratinho, gente Indicação pra quem mora aqui na minha cidade Ou pode ser assim, que na sua cidade tem Essas lojas, porque aqui na minha cidade tem Muita loja, como eu falo, é É Ah, é que tem nos outros lugares, sabe? Tem bastante aqui Estou passando aqui pra falar com vocês Que eu vendi meu iPhone 11, tá? Tô dando essa explicação pra vocês, gente Por quê? Porque a qualidade dos vídeos vai ficar um pouquinho inferior Ou porque eu tranquei o meu iOS por um Android, né? Vocês sabem que a câmera não é a mesma coisa Mas eu procurei uma coisa assim Que não fosse atingir tanta qualidade dos vídeos Pra poder não ficar uma coisa muito ruim aqui pra vocês Tá bom? Então, esse vídeo aqui vai ser mais pra eu estar escritando mesmo pra vocês Que eu tô sem E que no próximo vídeo eu vou vir explicar pra vocês O porquê de eu ter vendido meu telefone, tá? Já fui muito criticada Já falaram muito na minha cabeça Eu não sabia, gente Que hoje em dia você ter um iPhone Era tão importante Eu recebi tantas mensagens Do tipo Nossa, já vai vender Nossa Nossa O que que tá acontecendo? Tá acontecendo um vacone? Gente, o fato de eu estar vendendo um telefone Isso significa que não tá acontecendo alguma coisa de ruim na minha vida, não Tá, gente? Pelo menos meu filho, isso é da cabeça Quem tá pensando aí Mas no próximo vídeo Eu vou falar com vocês O porquê de eu ter vendido o meu telefone E não, gente Não foi por uma coisa ruim, não Pelo contrário Foi por uma coisa muito boa Inclusive eu tô feliz De ter vendido ele E tenho fé em Deus Que mais pra frente Eu vou conquistar outro Nem pra essa também, não Tá? Porque eu não gosto de viver de status, não Ou pessoa me vê aí Com o telefone bom E devendo os outros Eu não sou dessas, não Preciso ficar sem E pagar o que eu devo Ou o que eu não devo Ou fazer o que eu fiz Eu prefiro E eles ficam vivendo aí de status, né? Eu vou te ver aí com o celular Se andar na pé Tá doido Então, gente, é isso E eu vou deixar vocês aí com o videozinho Das comprinhas que eu fiz Uma, inclusive, é da Shopee Vou deixar o link Que é até o trifé que tá segurando aí Que também tá filmando aqui pra vocês Ele é um trifé e um pau de selfie Paguei cerca de trinta e poucos reais Muito bom E as comprinhas aqui da minha cidade Tá bom, pessoal? Curte aí Deixe seu like Compartilha Se inscreve no canal Pra vocês saberem qual é a novidade Que eu vou contar pra vocês aqui O porquê de eu ter vendido meu iPhone 11 Pessoal Fiz um vídeo super bonitinho Com as coisas que eu havia comprado Pra mostrar pra vocês Mas é que negócio Tô me acostumando ainda A mexer nesse telefone aqui E perdi o vídeo Ficou muito bonitinho o vídeo Nossa, tem a mamãe Aproveitar a oportunidade De estar aqui Vou mostrar pra vocês Essa aquisição aqui Que eu fiz Da Shopee Olha, dá um pau de selfie, gente Tem muita habilidade Com a manchã Na manchã Aqui Ele é um pavô de selfie Que eu vou estar usando E outro Pra gravar pra vocês Que tá bom Muito meu braço E vira um tripé Gente, habilidade zero Ó, a bolsa Eita 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 Agora Aparente E vira um tripé Eu tenho um ring light Porém Toda vez que fica montando aqui Também é do Joao E ele tem isso aqui Que eu tiro foto Quando se eu usar Pra tirar foto Ele Pare com bluetooth Gente, pessoal Meu avô fala alto Puta que pariu E Ai Ou se eu tirar foto Com ele, gente Eu vou ter que cortar Essa parte Meu Deus Vou deixar o link Na descrição Pra vocês estarem Adquirindo também Gente Ai, só riu Tchau 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 Tchau